Vê se quem tá chorando faz isso E esse que fala mal tá na pior Ela não aceita que depois que eu terminei a minha vida Sem ela tá bem melhor Vê se quem tá sofrer não faz isso Safada, meu ariquino, meu safada Quem gostou pode fazer barulho que merece WS Bahamas, Eric Lantz, safadão Vê se quem tá chorando faz isso E esse que fala mal tá na pior Ela não aceita que depois que eu terminei a minha vida Sem ela tá bem melhor Vê se quem tá sofrer não faz isso E aí